Eu vou ensinar como fazer o login no Google Tá vendo essa imagem do menino Cliquei nele Cliquei nele Carregando Demorou um pouquinho Pronto, quem tem a conta Clica aqui, a conta, o telefone E aí, é quem é criar mesmo Clica aqui embaixo, criar a conta Para mim Aí, bota seu nome Sobre Seu nome e sobrenome Vou fazer um aqui, vou testar Voltei Voltei, Sérgio Costa Aí, próximo Perto, próximo Dia Data de nascimento Dia Dezesseis Mês Abril Ano E 994 Gênio Masculino Próximo E-mail Deu certo A senha Eu boto a senha aqui E Continua com o vídeo Pronto, voltei Agora aperto aqui Próximo Aqui embaixo E aqui 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 Tá no Tá no Acerto Pronto, aí Acerto Agora Próximo Aqui Aqui Embaixo Aí Aperto aqui Carregando 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 Se não é inscrito no meu canal Aí Se inscreva Se gosta do vídeo Dá um joinha aí E atinge o sininho aí Aí Serviço Do Google Vai descendo Vai descendo Aperto Aceitar Pronto A conta Já tá Feita Vendo aí Quem é mais inscrito no meu canal Se inscreva aí E atinge o sininho aí Me dá um joinha aí Gostou de comentar aí Porque Precisa de minha ajuda aí E aí Obrigado.